Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Elir e esse é o canal Turista Sem Destino. Hoje eu reuni alguns amigos para conhecer um recanto que fica na cidade de Pedro de Toledo. Saímos de Santos em quatro motos. Eu e a Renata na nossa Royal Enfield Himalaia. O casal Gila e Vivi estreando sua moto nova, a Royal Enfield Classic 350. O casal João e Mari em sua NC750. E o Gustavo na sua Versa 650. E fomos em direção a Pará Grande, onde iríamos encontrar outro casal, o Edson e a Adriana em sua NC750. Música 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 Ele está dando a volta. Música Música Com o grupo formado e as motos abastecidas, partimos em direção a Pedro de Toledo. Música O trajeto até lá é bem tranquilo. Fomos pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega, passando pelas cidades de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Itariri. Um total aproximado de 94 quilômetros até Pedro de Toledo. Música 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 Pedro de Toledo é uma cidade do estado de São Paulo. O município se estende por 670 quilômetros quadrados e conta com uma população de 11.331 habitantes, segundo o último censo. Com 73 anos de idade, a cidade de Pedro de Toledo possui como principal fonte de economia a água pecuária. A região é conhecida pela produção agrícola e pecuária, com destaque para a produção de bananas, laranjas, abacaxis, entre outros cultivos. Além disso, a cidade também possui atividades relacionadas à agroindústria, com a produção e a de alimentos processados e derivados da agricultura local. O setor de serviços também desempenha um papel importante na economia local, fornecendo empregos em comércio, turismo e prestação de serviços. Música Música Para deixar o passeio mais emocionante, pegamos uns 3 quilômetros do estado de terra, porém bem tranquilo. Música 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 O Recanto dos Coqueiros é uma grande área de lazer localizada na cidade de Pedro de Toledo, no Vale do Ribeiro, em São Paulo. De fácil acesso, o local conta com uma boa infraestrutura de lazer. Possui restaurante, piscina, espaço kids, fazendinha, um amplo estacionamento com capacidade de receber ônibus de turismo e muito mais, além de muita segurança. A princípio, o Recanto dos Coqueiros, por ser uma área produtiva de cultivo e venda de mudas de coqueiros, só funciona aos fins de semana e feriados. Para manter a qualidade do atendimento, existe uma quantidade limitada de pessoas no recanto, por isso você deve agendar com antecedência, porém você só paga o que for consumir, pois funciona no estilo de day user. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço e o contato do recanto. Porém, vale lembrar que isso não é uma propaganda do lugar, e sim uma indicação pessoal. Tchau! 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 Eu tenho tudo a ver dentro do mundo, eu sou como um naufragé Com um restaurante amplo e refeições bem servidas Você pode degustar uma bela costela no chão Podendo escolher o buffet com várias opções com churrasco ou alacate Que serve até 3 pessoas tranquilamente, é uma delícia Eu tenho tudo a ver dentro do mundo Eu quero ser o dia E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram já dá aquele like esperto, já compartilha com os amigos Se não for inscrito no canal, já se inscreve para estar recebendo as novas notificações E acompanha a gente também no Face, no Instagram, tá bom? Então até a próxima